E o transporte clandestino está prejudicando o trabalho de taxistas e motoristas de aplicativo de navegantes no litoral norte. O município precisou intensificar a fiscalização. Em frente ao aeroporto de navegantes, uma fila de motoristas à espera dos passageiros. 2022 com esse paredão aqui. Nas últimas semanas, esses motoristas têm oferecido viagens mais baratas que as dos taxistas. Daí, gera uma confusão. Por que você não vem disso? Porque a gente não vai sozinha. Segundo o sindicato que representa os taxistas, a forma de fazer transporte mudou durante a pandemia. Já que os motoristas não regularizados vêm até o espaço para trabalharem. Mas isso pode impactar até mesmo na segurança dos passageiros. E pode impactar porque em alguns casos não há nem registro nas plataformas dos aplicativos de mobilidade. E as corridas são feitas por conta própria, de quem dirige e daquele que aceita viajar. Mas os protocolos de segurança impostos pelas empresas dos aplicativos não existem para esses motoristas e passageiros. Esse trabalho que não tem uma regulamentação, ele é uma realidade. Só que para trabalhar naquela área aeroportuária ou trabalhar dentro de um município, os trabalhadores informais têm que ter um cadastro. Ele tem que ter uma regulamentação. A Navetran, Fundação Municipal de Vigilância e Trânsito de Navegantes, conta com quatro agentes para fiscalização de irregularidades. Por isso que o trabalho é dividido. Eu tenho uma guarnição de manhã e uma guarnição à tarde, composta com dois agentes. Quando flagrado com o passageiro dentro do carro, é tomada as providências cabíveis na notificação do veículo. Pela equipe reduzida, a Polícia Militar dá apoio à Navetran. Em conjunto, tentam acabar com o transporte clandestino. Nós temos que salientar que essa irregularidade é de difícil constatação. Pois hoje nós temos diversas formas de transporte, principalmente através de aplicativos e celulares. Então, a Polícia Militar, em parceria com a Navetran, que seria a Guarda Municipal de Trânsito de Navegantes, procura atuar no aeroporto nos momentos de maior movimentação, fazendo a fiscalização geral de trânsito, inclusive através de câmeras que possui ali mesmo no aeroporto. Em 2018, o Navegantes aprovou uma lei que, na prática, obriga as operadoras e motoristas de aplicativos e semelhantes a se cadastrarem no município para poderem trabalhar dentro da legalidade e não serem penalizados. Segundo a Navetran, essa lei deve ser reformulada e ficar mais rígida ainda este ano.